CAPÍTULO 17 SOU CONTIGO Quando a porta se abriu, Sílvia se virou para ver quem havia chegado. Era sua mãe entrando no quarto. Atrás dela, foi surpreendida com a visita de mais dois cavaleiros. Sílvia, o pastor chegou, disse sua mãe. Olá, Sílvia, eu sou o pastor Guilherme, cumprimentou o pastor. E este é o meu obreiro, Cazu. Oi, pastor, obrigada por ter vindo, agradeceu Sílvia. Oi, Cazu. Imagina, Sílvia, Deus me enviou até aqui especialmente para lhe trazer uma palavra de poder, contou o pastor. Você crê em Deus? Sim, então continue crendo. Jesus tem o poder para salvar e transformar a sua vida. Através da oração que nós fazemos em nome de Jesus, os enfermos são curados. Deus tem o poder para restaurar a sua vida, creia em nome de Jesus. Amém. O pastor então abriu sua Bíblia, dizendo. Eu vou ler para você uma palavra da Bíblia. Em Isaías, capítulo 53, versículos 4 a 5, diz assim. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Diga amém. Pediu o pastor após a leitura. Amém, bom. Esses versículos falam do sofrimento de Jesus quando veio ao mundo para nos salvar. Ele foi oprimido, castigado e pregado na cruz do Calvário, e o sangue que ele derramou na cruz foi para nos libertar. Como está escrito, pelas suas pisaduras fomos sarados. Explicou o pastor. Eu vou ler também Marcos, capítulo 16, versículo 17, que diz assim. E estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Aqui Jesus disse que, usando o seu nome, os demônios seriam expulsos e os enfermos seriam curados. Como eu já havia dito, através da oração no nome de Jesus, a enfermidade cairá por terra e a saúde será restaurada. Amém. A enfermeira entrou no quarto com a bandeja do almoço nas mãos e a deixou sobre a mesa. O pastor Guilherme, vendo que era a hora do almoço, disse a Sílvia. Pode almoçar sem pressa que esperaremos. Obrigada. Agradeceu ela. Pastor, onde fica a sua igreja? Perguntou, curiosa. Guilherme, então, explicou a localização da sua igreja na cidade de Oizumi. Então eu sei mais ou menos onde fica, disse Sílvia. Nós procuramos sempre evangelizar as pessoas. Fazemos visitas, como hoje, para apresentar Deus e Jesus a quem não conhece. Nos cultos, nós ensinamos a palavra de Deus, o que diz na Bíblia Sagrada, fazemos orações e louvamos também. O dia em que você tiver alta, irá ter em nome de Jesus, se quiser nos visitar e conhecer um pouco mais de Deus, está convidada. Eu vou, sim, disse Sílvia, animada. Pastor, já terminei o almoço, eu posso orar por você? Perguntou ele a Sílvia. Em seguida, perguntou a Vera, eu posso, dona Vera? Por favor, respondeu Vera. Sílvia, antes de orarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta. A Maísa chegou a comentar sobre sua doença, mas confesso que esqueci o nome. Então, pastor, minha doença se chama doença de estil. Até então me deu febre, dor nas juntas, dor de garganta e manchas rosadas pelo corpo. Está sendo muito difícil para mim, porque todos os dias faço vários tipos de exame. Os medicamentos são fortes, meu corpo acabou inchando porque tomei muito soro na outra internação e só agora estou começando a desinchar. Andar também está sendo exaustivo, porque sinto muita dor. Que coisa, Sílvia? Vamos mudar isso agora. Feche seus olhos. E colocou sua mão sobre a cabeça de Sílvia e começou a orar, Deus, eu venho apresentar a vida da Sílvia. É como o Senhor disse na sua palavra, que pelas suas pisaduras fomos sarados e que através do nome de Jesus os demônios seriam expulsos e os enfermos seriam curados. Então, passa com o seu poder e queima, Jesus. Toda enfermidade, sintomas reumáticos, febre, toda mancha que aparece pelo corpo. Do alto da cabeça às plantas dos pés. Passa com o seu poder e queima. Com autoridade. Sílvia começou a sentir como se o seu corpo realmente estivesse em chamas. Sílvia sentiu também um intenso formigamento por todo o corpo. E continuou o pastor. E caia por terra a doença de Estil, em nome de Jesus Cristo. Após esse clamor, Sílvia sentiu seu corpo leve, como se algo realmente tivesse saído de dentro. E abençoou o pastor, dizendo Deus, eu venho pedir que, sobre a vida da Sílvia, o Senhor derrame a bênção e o milagre que ela tanto espera e que ela possa dar esse lindo testemunho um dia em sua casa. Sílvia, você está liberta e sua saúde restaurada, em nome de Jesus. Amém. E perguntou a ela, então, como se sente? Sílvia, por alguma razão, foi levada às lágrimas. Não por tristeza, mas porque aquelas palavras tocaram seu coração comovida, respondeu. Eu me sinto ótima. Parece que saiu um peso de mim. Aliviada. Ótimo. Creia, em nome de Jesus, que você está curada. Obrigada, pastor. Não agradeça a mim. Toda honra e toda glória pertencem a Deus. Ele é quem me trouxe até aqui. Virou-se e disse ao seu obreiro, vamos, casu? Os dois visitantes se despediram de Sílvia e de Vera. Assim que o pastor chegou à porta para se retirar, parou onde estava. Se virou e disse, confiante. Sílvia, você não precisa mais ficar limitada nesta cama. Se você quiser ir ao banheiro andando, você pode. Retirando-se do quarto, Guilherme ficou satisfeito com a sua visita. Tudo que falou acerca da palavra foi bem aceito por Sílvia. Sentiu como se tivesse plantado uma semente no coração da moça. Mãe, você ouviu o que o pastor disse? Eu posso andar. Disse Sílvia, surpresa. Calma, Sílvia. Orientou sua mãe. Sem pensar duas vezes, Sílvia colocou sua perna para fora da cama e se levantou lentamente, ficando em pé. Olha, mãe. Disse, surpresa. Agora eu consigo ficar de pé e não está doendo. Admirada. Vera, em agradecimento, ligou para Maísa, que aproveitou a oportunidade e fez um convite. Vera, se der, venha hoje buscar pela Sílvia na igreja. Se der, eu vou sim, Maísa. Obrigada por tudo, agradeceu Vera, encerrando o telefonema. Sílvia, então, pediu em seguida. Mãe, aproveita e liga para Simone. Quero saber a que horas eles irão chegar. Não vejo a hora de encontrar o meu filho. Ansiosa. Vera, atendendo o pedido de sua filha, ligou imediatamente para Simone, que disse. Oi, mãe. Já cheguei ao hospital. Estou aqui embaixo, está bem? Vou desligar, porque a Sara está me enchendo aqui do lado. Um beijo. Está bem. Um beijo. Respondeu Vera, encerrando a ligação. Já chegaram, mãe? Perguntou Sílvia, cada vez mais ansiosa. Sim. Estão no primeiro andar. Nem acredito que vou rever meu filho. Emocionada. Na entrada do hospital, Simone desligou o seu celular, dizendo à sua filha. O que foi, Sara? Eu, no telefone. E você não me deixa falar. Mas, mãe, eu estou com fome. Justificou Sara, emburrada. Pois é, Sara, eu fiz o almoço e você não quis almoçar. Viemos aqui não para comer, mas para ver a sua tia. Aqui é um hospital. Respondeu sua mãe. Mas por quê, então, o Kaique falou que aqui tem loja de conveniência. Franzindo as sobrancelhas. Oh, Sara, você veio para comer ou para ver a sua tia? Questionou sua mãe. Simone, se quiser, no quarto dela dá para comer. Disse Brás. Eu também estou com fome. Disse Kaique. É, Mone, vamos comprar algo para eles comerem. Orientou William. Está bem. Concordou Simone, contendo sua ansiedade para ver a irmã. Enquanto Silvia conversava com sua mãe, a porta do quarto se abriu. Oi, gente. Pensei que vocês não vinham mais. Cumprimentou ela. Oi, tia. Disse sua sobrinha. Indo rapidamente até ela para um abraço. Eu estava com saudade de você. A tia também, Sarinha. Eu comprei algumas coisas para comer. Estou morrendo de fome. Disse sua sobrinha. Sua mãe não lhe dá comida, Sara. Brincou Silvia. Sara, então, olhou envergonhada para sua mãe, que logo disse. Responda, Sara. E comentou com sua irmã. Eu fiz almoço e quem disse que ela quis comer? Rindo. Ri, ri, disse Sara, envergonhada. E perguntou à sua tia. Tia, quando você vai sair daqui? Logo, logo, a tia vai sair, Sarinha. E você vai poder ir à casa da tia, está bem? Eu não vejo a hora. Respondeu a pequena. E o meu filho que eu mais amo, onde está? Perguntou Silvia, procurando-o. Kaique estava no canto, parado e de cabeça baixa, envergonhado. Quando viu, Silvia disse, comovida. Vem dar um abraço na mamãe, vida. Kaique, a passos curtos e encolhidos, foi em direção à sua mãe para abraçá-la. Que saudade que a mamãe estava. Você sentiu saudade da mamãe também, filho? Ele, sem responder, acenou que sim. Silvia o abraçou ainda mais forte, dizendo. A mamãe vai ficar bem para voltarmos para casa. Está bem, respondeu ele. E você? Está dando trabalho para a tia? Não. Estou bonzinho. Nossa, Kaique. Surpresa. Deixa a mamãe vê-lo melhor. E sorriu após examiná-lo dos pés à cabeça. Você cresceu, filho. Verdade? Você cresceu, sim. Nossa, há quase um mês sem ver o meu filho. E ele já é um homenzinho. É que agora eu tenho nove anos. Justificou Kaique. Verdade. A mamãe nem lhe deu presente de aniversário. Quando a mamãe sair, ela compra. Tudo bem. O tio Braz já me deu. Respondeu ele. Vem me dar outro abraço, então. Pediu novamente ao seu filho. Sílvia pôde matar a saudade do Kaique, pois não o via há um mês. Para ela, como mãe, parecia uma eternidade. Kaique, disse Sara, você também sente saudade da sua mãe, não é? Por que você não fala isso para ela, Sara? Disparou Simone. Deixe o Kaique. Essa Sara, disse Braz, rindo. É, filho. Você sentiu saudade da mamãe? Perguntou Sílvia, abraçando novamente. Kaique, envergonhado, cochichou no ouvido de sua mãe. Aham. Não teve um dia em que a mamãe deixou de pensar em você, sabia? Contou Sílvia, emocionada. Por que você é a minha vida? Simone entregou às crianças os comes e bebes que havia comprado. Kaique almoçou o macarrão instantâneo sentado no sofá. De boné e de cabeça baixa. Não conteve suas lágrimas e chorou disfarçadamente sem que ninguém percebesse, também emocionado de rever sua mãe. E aí, como você está? Perguntou Simone à sua irmã. Estou super bem. Respondeu ela. Ah, que bom. E é nítido. Você até desinchou um pouco, não acha? Verdade. Mas ainda falta mais um pouquinho. A mãe me faz massagem todos os dias. Graças a Deus. Eu comecei a melhorar mesmo hoje, depois da visita do pastor. Antes de ele sair, disse para eu levantar da cama e eu consegui ficar de pé. Você precisava ver. Ele orou e eu comecei a chorar. Senti um arrepio por todo o corpo. Foi muito bom mesmo. Eu me sinto uma nova pessoa, graças a Deus. Testemunhou Sílvia. Que bom. Foi Deus mesmo que trouxe esse pastor. Agora tenha fé. Que você irá melhorar. Antes de partir, disse Vera à sua filha. Deixe que eu levo Kaique embora. Vou com ele ao culto do pastor que veio aqui. Tudo bem. Concordou Simone. A única pessoa que ficou no hospital foi Braz, que passaria a noite com sua mulher. À noite, enquanto dormiam, Sílvia sentiu uma luz atingindo seu rosto. Incomodada, fechou ainda mais seus olhos, devido à forte luz, e pensou. Nossa, já amanheceu. Ao abrir seus olhos com dificuldade devido ao clarão, foi surpreendida ao perceber que a forte luz não estava vindo da janela. O céu estava escuro e sobre o teto via-se uma luz que iluminava em volta de sua cama. Era quente e brilhava como um raio de sol. Assustada, porém curiosa, Sílvia se levantou da cama e se sentou olhando ao redor. Assim que viu seu noivo adormecido na cama ao lado, tentou acordá-lo. Brás. Brás. Acorde. Porém, Brás continuou dormindo profundamente. Sílvia não acreditou no que seus olhos estavam enxergando. Então, do alto, começou a cair pequenos pós brilhantes, reluzentes como as estrelas. Purpurina? Será que estou sonhando? Perguntou-se, se beliscando. Não é sonho, surpresa e maravilhada. Então começou a pensar em um motivo que justificaria tal fenômeno e lembrou-se das palavras que o pastor havia utilizado na hora da oração. Deus, eu venho pedir que, sobre a vida da Sílvia, o Senhor derrame a bênção e o milagre que ela tanto espera. Naquele momento, tudo passou a fazer sentido. Aquela luz ao seu redor nada mais era que a unção de Deus. E disse, admirada. Meu Deus! Como é lindo! Sobre seu corpo, os pequenos pontos brilhantes não paravam de cair, cobrindo-a. Ela então passou a mão em seu braço e pegou os pequenos brilhos para examiná-los de perto. A purpurina brilhava intensamente, como um diamante, deixando-a ainda mais fascinada. Encheu profundamente de ar os seus pulmões, levou a mão próximo ao lábio e assoprou, fazendo a purpurina pairar no ar. Ficou tão emocionada que não conteve suas lágrimas e começou a chorar de felicidade. Disse, é tão lindo, Deus! Deslumbrada. Foi então que Deus respondeu em seu coração. Sou contigo. Sílvia, ao ouvir aquelas palavras, chorou ainda mais e agradeceu, emocionada. Obrigada, meu Deus, por me curar. Suas lágrimas não paravam de escorrer, era involuntário. Nunca, em toda sua vida, vira e sentirá algo como aquilo antes, uma sensação tão inimaginável e indescritível que palavras não poderiam descrevê-la. Depois de se emocionar profundamente, foi tomada por um sentimento de felicidade. Era muito intenso, fazendo-se transparecer por fora com um lindo sorriso. Fechou os olhos e ergueu a cabeça, deixando aquela unção envolvê-la ainda mais. Pegou os brilhos que caíram sobre sua cama e passou por todo o corpo. Sua cama irradiava iluminação, uma iluminação diferente que só Deus conseguiria proporcionar, algo tão grandioso que os olhos naturais não conseguiriam enxergar, somente através da fé. A felicidade era tanta que esqueceu todos os seus problemas. Foi o primeiro sorriso verdadeiro que deu desde o início do ano. Ao se deitar, depois de jogar a purpurina para o alto, continuou admirando aquela luz que pairava no ar e sentiu que tudo passaria a ser diferente a partir daquele momento, pois Deus passaria a ser com ela. Isaías 41, 10 Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. — Senhora Caticarte, bom dia! Disse a enfermeira, acordando-a, asagou-ramo-te-curuyo, irei trazer o seu café da manhã. Sílvia levantou atenta, olhando ao seu redor. Já havia amanhecido. Começou a sacudir o seu lençol para ver se não havia nenhum vestígio da purpurina que caíra sobre si na noite passada. — Dou chitano? — Não canacu-chitá? A enfermeira, segurando a bandeja do café da manhã, perguntou se sua paciente havia perdido algo. — Não! Respondeu Sílvia, sorrindo. — Então está bem, bom apetite! Desejou a enfermeira, colocando o café da manhã sobre a mesa e se retirando. Era óbvio que Sílvia não iria dizer que estava à procura de purpurina que caíra do céu. Seria loucura aos olhos dos profissionais que, no mínimo, iriam realizar vários exames em sua cabeça. E tudo o que menos queria no momento era mais exames. Enquanto tomava seu café, parou sua mão e virou o rosto para a janela, olhando para o céu azul e iluminado. E disse para Deus. — Sei que não foi sonho, obrigada por tudo. Brás entrou no quarto e cumprimentou sua esposa. — Bom dia, amor! Acabei de voltar do banheiro. — Bom dia! Disse Sílvia, sorridente. — E aí? Dormiu bem? — Nossa, melhor impossível! — Nunca dormi tão bem em toda a minha vida, respondeu com um sorriso cada vez mais intenso. — Sonhou com o quê? Os lábios de Sílvia começaram a coçar para contar. — Não lembro — respondeu ela, optando por não dizer, por desconfiar que Brás não acreditaria. — E você? Não sonhou com nada? Não sentiu nada essa noite? — Nem lembro, amor, estava com tanto sono. Não dormi nada essa semana vindo para cá. Ontem capotei. Eu percebi. Olhando com o canto dos olhos. — Chamei a noite toda e você nem me ouviu. — Ai, que ódio que me deu, porém, rindo. — E se acontecer algo comigo, eu lhe chamar e você continuar dormindo. — Ai, amor, vira essa boca para lá. — Brincadeira. Respondeu Sílvia, feliz. — Sabe. — Eu estou me sentindo super bem, já me sinto curada, e lhe digo, Deus irá me tirar daqui, você vai ver. Seu noivo ficou admirado ao ouvir palavras ditas com tamanha fé pela sua noiva, nem parecia a mesma pessoa do dia anterior. — Nossa, disse Brás, surpreso e contente. — Graças a Deus. — Só de estar com esse pensamento, você vai ver como vai melhorar. Até o seu organismo vai trabalhar melhor. — Sabe, amor, estou sentindo que daqui para frente tudo dará certo. Não sei explicar, disse Sílvia, sussurrando de felicidade enquanto tomava sua caneca de chá. — À tarde, Sílvia recebeu a visita de seu irmão e de sua mãe. — Pensei que você não viria mais me ver, irmão querido. — Disse Sílvia, contente com a visita. — Oi, si. — Cumprimentou seu irmão. — Nossa, você parece bem melhor. — Surpreso. — Estou mesmo. — Já me sinto até curada, graças a Deus. — Este hospital é enorme. — Logo na entrada me lembrou um aeroporto, comentou Juninho, admirado com a estrutura do hospital. Sem comparação com o antigo hospital. — Não gosto nem de lembrar, disse Sílvia, contraindo seu rosto. Enquanto conversavam, Sílvia perguntou se sua irmã havia comentado algo. — Não que eu me lembre, respondeu Juninho. Sílvia então começou a contar o que havia acontecido com ela na noite passada. — Eu passei. Eu passava a mão em meu braço e podia pegar a purpurina. Até de perto eu cheguei a ver, maravilhada. — Não foi sonho? — Disse Juninho, desconfiado. — Não. — Disparou sua irmã. — Eu estava acordada. Até tentei acordar o Braz. Mas quem disse que ele acordava? — Nossa. — Foi a coisa mais linda que já vi. — Com os olhos brilhando. — Depois de ontem, eu comecei a melhorar. — E confirmou com sua mãe. — Não foi, mãe? — Foi, sim. — Respondeu Vera, sem desgrudar os olhos do monitor do seu computador portátil. — Você falou para Simone? — Perguntou Juninho. — Mandei uma mensagem contando. — E o que ela disse? — Ela disse que era Deus derramando sua bênção sobre mim. — E eu tenho certeza que foi. Me sinto curada. Juninho não entendeu ao certo, mas não duvidou das palavras ditas por sua irmã. — De fato, Sílvia mudou da água para o vinho em apenas um dia, acendendo a chama da sua fé. — Hoje, a mãe e eu iremos passar no antigo hospital, na volta, para levar algo para aquela senhora japonesa e dizer que você está bem, contou Juninho. — Isso. — Diga a ela que eu estou com saudades. Pediu sua irmã. Quando Vera e Juninho chegaram ao antigo hospital onde Sílvia ficará internada, era inevitável a comparação com o atual hospital, que dava de 10 a 0, facilmente. Chegando no quarto da senhora japonesa, ela já não estava. Com isso, acabaram ficando sem notícias e nunca mais a encontraram. Na segunda-feira, Dr. Sakurai foi até Vera dizendo que gostaria de trocar uma palavra com ela. Vera, então, foi à sala conversar com o médico. Acompanhando o Dr. Sakurai, estava o médico atrapalhado, com o seu tablet em mãos, pronto para tradução. — Kionohanashi Ua, shirubia sangatsukau shiryou gusurino setsumei o shi taito moemazu, disse Sakurai. Vera, ao ouvir, não entendeu absolutamente nada. A senhora não compreendeu, não foi? O médico ao seu lado, com o tablet nas mãos, começou a fazer a tradução, traduzindo as principais palavras. Tratamento. — Ah, entendi. Disse Vera. Fiquei preocupado com a hemorragia que a Sílvia teve na sexta-feira, era para a pele dela ter cicatrizado. Quero explicar sobre o tratamento que ela irá fazer. Sim, concordou Vera, vagamente. Suteroido shiryu toyobareteiru, dizendo que o tratamento seria a base de esteroides. Os esteroides, em geral, são drogas que conseguem modular os processos inflamatórios e imunológicos do nosso organismo, tornando-se extremamente úteis em uma infinidade de doenças. Qualquer doença de origem alérgica, inflamatória ou autoimune pode ser tratada. Porém, quero ressaltar que o tratamento com esteroides tem alguns efeitos colaterais. Normalmente, o rosto fica arredondado, pode haver um acúmulo de gordura na região abdominal e no tronco, alteração no metabolismo, os ossos podem ficar mais frágeis. O que mais nos preocupa é o efeito imunológico, pois poderá facilitar a ocorrência de infecções. Por isso, resolvemos mudá-la para um quarto privado, onde ela não terá contato com nenhum outro paciente. No geral, evitamos ao máximo que o paciente seja submetido a esse tratamento, pois tem os benefícios mas também os malefícios. Mas, no caso da sua filha, creio que é a única solução no momento. Vera não entendeu a maior parte do que foi falado, mas quanto ao medicamento, sabia exatamente do que se tratava, pois sua ex-sogra Rosita, já falecida, havia feito o mesmo tratamento quando viva. Quando algum familiar vier visitá-la, não esqueçam de desinfectar as mãos e a usar a máscara cirúrgica para não transmitir nada para ela, por favor, orientou o médico, encerrando a reunião. Assim que Vera retornou para o quarto, sua filha perguntou. O que disseram? Curiosa e apreensiva, parece que eles estão querendo medicá-la com esteroides, explicou sua mãe. O que é isso? Perguntou Silvia, apreensiva, de olhos arregalados. Lembra que a avó Rosita tomava um remédio chamado corticoide? Mais ou menos. Eu era muito pequena. É o mesmo. Logo, Sakurai chegou para lhe comunicar. Senhora Silvia, a partir de hoje, eu a medicarei com esteroide. Sakikaro Kazanto Hanashite Itakedu, Kalsukoshi Monface Minarimazuno Deschimpashinaidekudazai. O Akarukana? Será que me entende? Sua paciente, confusa, negou com a cabeça. Sakurai, para facilitar, fez um gesto circular apontando para o rosto, dizendo em inglês. Monface Silvia compreendeu que se tratava de rosto de lua e concordou. Sakurai agradeceu pela compreensão e se retirou do quarto. Eu vou ficar com o rosto de lua, disse Silvia, espantada. Mas pelo menos irão começar o tratamento, explicou sua mãe. Apesar da vaidade de Silvia, ela refletiu bem e viu que sua prioridade no momento não era a aparência, mas sair rapidamente do hospital, e disse. Eu não ligo. O que mais quero no momento é sair daqui, com cara de lua ou sem. Logo no almoço, junto com o alimento, a enfermeira trouxe um recipiente azul que continha os comprimidos. Retirou-os do recipiente e explicou. Katkaruti-san, coreuassuteroido gusurinano de, tabuatara nonde kudasai. Esse é o esteroide? Perguntou Silvia, sem compreender direito. Sim, confirmou a enfermeira. Assim que você almoçar, tome, por favor. Pediu, e se retirou do quarto. Esse é o remédio que vai me deixar com cara de lua? Questionou Silvia, encarando o comprimido. Não tem jeito, Silvia, disse sua mãe. Eu sei, mãe, a única coisa que quero, como disse, é poder sair daqui, colocando o antibiótico na boca e bebendo água em seguida. Mais tarde, Bryce chegou para visitar sua noiva. Vera explicou a ele sobre o medicamento que o doutor Sakurai estava receitando, e também sobre os efeitos colaterais. Sua mulher vai ficar com o rosto de lua, lamentou Silvia, de olhos baixos. Eu não estou nem aí. Respondeu seu noivo. Vou continuar te amando do mesmo jeito. Naquela semana, Vera ficou intrigada pelo medicamento de sua filha ser o mesmo usado pela sua ex-sogra Rosita. Chegou a comentar sobre o caso com o intérprete Roberto, que logo se disponibilizou para perguntar à médica. Sou Nanda. Disse a médica, surpresa. Às vezes, vejo a minha filha e parece que estou vendo a minha ex-sogra. Alguns sintomas da doença são semelhantes, como as dores na articulação, as manchas na pele e a febre também. A doutora Ligia, que tratava da minha sogra, era reumatologista, assim como o doutor Sakurai. Que doença ela tinha? Perguntou a médica, curiosa. Eu não sei falar em japonês. Disse Vera ao Roberto. Era lúpus, doença de Reinaldo e dermatomiosite. A médica então anotou em uma folha para mais tarde fazer a pesquisa em seu computador. Após a pesquisa, concluiu que Apesar de haver alguns sintomas semelhantes com o lúpus, como o desenvolvimento da artrite, aparições de manchas e febre, são doenças distintas, embora ambas sejam uma doença crônica. O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune, o que significa que o sistema imunológico do corpo ataca tecidos saudáveis por engano. Isso leva à inflamação a longo prazo. Já a doença de Stil, sua causa é desconhecida, já que, com poucos sintomas, resta apenas identificar como principal causa as infecções microbacteriais e aspectos afins que, de acordo com o sistema imunológico de cada paciente, é alterado de forma a contrair a síndrome em períodos de instalação desse tipo de bactéria. A doença é avaliada como uma artrite juvenil adiopática, que se manifesta principalmente em crianças, mas hoje, com os novos diagnósticos, já é muito comum em adultos. Vera ia todos os dias ao hospital. Sempre ajudava sua filha a lavar os cabelos. Também pegava seu celular e pesquisava o modo de fazer drenagem linfática para amenizar a retenção de líquido no corpo. Desde a sua chegada ao hospital universitário, Sílvia passou a desinchar, porém, faltava perder alguns quilos para retornar ao seu antigo peso. Mãe, obrigada por tudo que você tem feito por mim, agradeceu Sílvia. Não precisa agradecer, respondeu sua mãe, comovida, enquanto fazia a massagem. Durante o tempo que passaram juntas, as duas puderam se conhecer melhor, deixando suas diferenças de lado, diferenças que, no fundo, nada mais eram que semelhanças. Com tantas semelhanças, sempre acabavam discutindo. Isso tudo passou a ser diferente desde a internação, pois Sílvia passou a enxergar sua mãe com outros olhos, sendo grata por toda a vida. No sábado de manhã, Simone e sua colega de serviço, com o seu filho, estavam à espera de uma pessoa no estacionamento do shopping da cidade de Ota para irem juntas até o hospital visitar Sílvia. Oi, Simone, me desculpe por fazê-lo esperar, disse Elô, abrindo a porta e entrando no carro. Imagina! Ela ficou super feliz quando soube que você ia, contou Simone. No hospital, Sílvia pôde rever a colega que não via há um bom tempo. Oi, Elô. Há quanto tempo? Cumprimentou Sílvia. Oi, Sílvia. Quanto tempo mesmo! Cumprimentou a pastora. Simone e sua colega levaram seus filhos para a loja de conveniência e deixaram Sílvia e a pastora sós. Sílvia, me desculpe por não ter vindo antes, disse a pastora. Imagina, Elô. A Simone me falou que encontrou você no mercado por acaso. Verdade, menina. Foi Deus, porque fazia um tempo que nós não nos encontrávamos. Desde aquele dia, eu e meu esposo, que também é pastor, temos orado por você, contou a pastora. Obrigada. A pastora abriu sua Bíblia e lhe deu a palavra. As duas puderam conversar e Sílvia pôde tirar suas dúvidas. Posso fazer uma oração por você? Perguntou Elô. Claro, respondeu ela. A pastora então colocou a mão sobre seu ombro e começou a orar com uma voz sutil. Deus, eu venho apresentar a vida da Sílvia. Pai, que o Senhor tenha misericórdia. Ela tem passado por lutas e só o Senhor tem o poder de dar a ela o milagre que ela tanto necessita. Espírito Santo de Deus, toque-a neste momento. Enquanto orava, a pastora clamava também na língua dos anjos. Que sua saúde seja restaurada e que os males caiam por terra, em nome do Senhor Jesus. Amém.